O profeta, aquele que foi na cova dos leões, que Deus não deixou que ele morresse. Então, ele foi uma influência tão grande na Pérsia, que os magos que estavam na corte, que eram os chamados para descobrir, desvendar mistérios, ele foi tão influenciado por Daniel, que depois de 500 anos, eles ainda estavam seguindo o ensino de Daniel. É tanto que eles vieram, porque eles viram a estrela, que eles eram adoradores das estrelas, eles tinham todas essas coisas, conheciam muito bem o sistema estrelar, as épocas do ano, quando as luas, as constelações. E eles, por 500 anos, passaram isso de filho para filho. E quando foi na época de Jesus, aqueles que receberam, foram lá e levaram tesouros. E quando eles chegaram para ver Jesus, já haviam se passado dois anos. Que Jesus havia nascido. Por que eu sei disso? Porque nessa escritura de Mateus, nos afirma isso. Escritura de Mateus, em capítulo 2, versículo 1, 6, diz que E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, veja bem, Eis que uns magos vieram do oriente, a Jerusalém, que é lá da Pérsia, E dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos uma estrela no oriente e viemos adorá-lo. Com certeza, Daniel explicou, Daniel também aprendeu sobre a sua ciência lá, porque Daniel foi tirado com todos aqueles jovens para aprender as ciências e as línguas, daquela época, da Babilônia, certo? Então, com certeza, Daniel aprendeu isso tudo. Então ele falou, quando tiver estrela, fiquem de olho, porque é chegada a hora. E mais ainda, com a profecia das setenta semanas. Eles ficaram mais atentos do que os próprios fariseus e escribas. E eles vieram. Filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Espeças. Dos homens que tinham dinheiro, que eram os homens que se chamavam aqueles que estudavam as coisas sobrenaturais, da época. E eles vieram. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Veja bem. Que o negócio se espalhou por toda Jerusalém. Toda. Não só foi o Herodes. Não só foi ali no... Na casa de Herodes. Na mansão de Herodes. No palácio dele. E congregados... Aí Herodes chamou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Veja bem. Diz a palavra aqui. No capítulo 2, versículo 4. De Mateus. Aí diz. E ele chamou todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, e perguntou-lhe. Aonde havia de nascer o Cristo? Na realidade, na tradução original, está Messias. O que Cristo significa Messias. Em 8. E eles disseram, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Cara, eles tinham... Os pergaminhos ali, eles tinham tudo guardado com eles, porque eles que dominavam tudo isso. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia. Porque está escrito que... Pelo profeta Miqueias, capítulo 2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque a ti será o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles mudaram... Mateus explicou de uma maneira da forma da palavra dele, mas falando das escrituras em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, se você quiser testificar. Lucas, mais à frente... Deixa eu só continuar aqui um negócio. Nessa escritura, quando você continua ela, você vai entender que Herodes, ele ficou... Ele, primeiro, ele enganou os magos, pediu para os magos vir falar para ele quando eles encontrassem um menino. O Senhor apareceu aos magos em sonho e direcionou eles por outro caminho, informando a eles que eles não fossem ao rei, porque o rei estava com outras más intenções. E o rei, quando caiu na real de que os magos tiraram o time, o que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças de dois anos abaixo. Todas. E foi quando um anjo apareceu para José e Maria e fala, sai daqui e vai para o Egito. Fica lá. Até que eu te falo. aí você vê a mão de Deus trabalhando. Isso tudo é coisa que aconteceu, gente. Não se deixe se levar pelo que o mundo fala. Ah, isso é a história que o homem criou. Ah, isso é... Não é. O homem jamais tem cabeça para inventar um troço desse grande. E Jesus foi para o Egito. Depois ele continuou sua vida e aos 30 anos ele iniciou seu ministério. Aos 30 anos. Que era suposto. Ok? O que ele fez naqueles 3 anos e meio ele fez por mim e por você. Ele fez para que os céus tivessem uma população criada pela mão de Deus para adorar o Senhor. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Você entende isso? Nós fomos criados para adorar o Senhor. Aí Lucas lá no Lucas capítulo 4 versículo 16 ele confirma o que Isaías capítulo 61 nos fala. A gente já está falando já está entrando aqui na crucificação de Cristo. depois de 3 anos e meio Cristo foi levado à cruz. Ele iniciou seu ministério com 30 anos. Após 3 anos e pouco ele foi levado à cruz à morte. E Lucas diz chegando a Nazaré onde for criado. Por isso que Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Deus é tão maravilhoso que até isso as pessoas na época achavam que Jesus era chamado Jesus de Nazaré porque ele tinha nascido em Nazaré. Mas era para que eles não soubessem não não tivesse olhos para ver nem ouvidos para ouvir para entender que ele tinha sido crescido somente em Nazaré mas que ele era de Belém porque a escritura dizia que o Messias viria de Belém. Então para confundir ele cresceu em Nazaré ele era conhecido como Jesus de Nazaré e ele foi criado ali. E no sábado logo depois de ser batizado por João Batista e ir ao deserto de ser tentado por Satanás veja bem ele foi à sinagoga e levantou-se para ler porque na sinagoga nos sábados o que acontece eles abrem uma escritura como está aqui e um monte de gente nos chama então ele tem uma pessoa que eles levantam para ler a escritura e aquela pessoa lê a escritura e dá um parecer das escrituras e claro que tudo na mão de Deus Deus já sabia que Jesus ia ler aquela escritura e que seria aquela escritura da onde viria daria mais reforço do que iria acontecer certo? Então e ele diz e foi dar-lhe o livro do profeta Isaías e quando abri o livro achou o lugar em que estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração a pregar a liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor eu não vou entrar em muito detalhe nisso daqui mas eu só vou enfatizar duas coisas primeiro a partir do que Jesus subiu ao céu se o Espírito Santo veio para habitar em nós daqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador essas pessoas tem o Espírito Santo correto? então cumpre-se essa profecia também no povo que o Espírito do Senhor está sobre nós que somos passamos a ser ungidos para evangelizar os pobres os pobres aqui não é a pessoa que não tem dinheiro não gente os pobres de conhecimento os que estão levados pelas coisas do mundo tá para curar os campos os quebrantados de coração aqueles que estão desejosos da justiça tá para pregar a liberdade aos cativos tudo que está aqui é o que nós ele nos deu poder para agir no nome dele ok e para anunciar o ano aceitável do Senhor esse ano aceitável do Senhor no original quer dizer a época do Senhor ou seja é desde a época de Cristo até a segunda vinda nós estamos anunciando o ano que o Senhor está te aceitando porque depois disso cagou quem não aceitou não tem mais volta se você morreu sem Cristo não tem volta infelizmente o Senhor não quer isso é tanto que eles reforçam nas escrituras que por amar ao mundo de tal maneira ele enviou o seu filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê você tem que crer se você não crer você já foi condenado vocês estão entendendo gente que maravilha é isso daqui aí cerrando aí depois Jesus foi e fechou o livro e tornando a dar ao ministro ao pastor no caso da época deu o livro que o pastor ali assentou-se e todo mundo da sinagoga olhou para Jesus ele sentou lá e todo mundo ficou olhando para ele esperando o que ele ia falar sobre a escritura então ele começou a dizer hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos eu imagino o blá 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 e a bagunça que deu naquela sinagoga porque uns começaram a falar para o outro não é esse aí o filho de José o carpinteiro da onde ele vem com isso está querendo ser Deus está blasfemando você vê então por falta do conhecimento muitos daqueles homens pereceram estão no inferno hoje eles tinham uma palavra é quando eu falo eu explico para a Débora que acompanhar é diferente de você estar apoiando quando você acompanha é igual os fariseus e escribas eles acompanharam direitinho a escritura mas eles não entenderam o que estava diante deles certo eles tinham as escrituras em sua frente ali ó Daniel profetizou que Jesus morreria aquele ano 483 anos depois que a cidade de Jerusalém tivesse sido terminada a construção dos seus muros e mesmo assim eles não acreditaram porque ele tinha vindo de uma cidade que ele era filho de um carpeteiro simples e que pra eles ele não era nada então isso que eles aconteceu aquele furduço ali na hora porque eles não aceitavam acharam que era blasfema porque aquele homem que estava no meio deles queria ser como Deus ser o Messias que era guardado e isso é que está lá em 61 diz aí o Isaías profetizou exatamente essa escritura há quase 700 um pouco por volta de 700 anos antes do nascimento de Cristo e eles estavam lendo isso na sinagoga veja bem eles conheciam a palavra de Isaías eles conheciam a cidade de onde o Messias viria eles conheciam tudo isso eles liam se eles liam Jair se eles liam Daniel liam Miqué liam os profetas grandes os profetas pequenos não importa eles liam o velho o velho testamento é a escritura é o que os judeus viviam de acordo com aquela palavra né aí então Jesus foi e como havia sido profetizado como é no costume da Páscoa nós estamos para viver a Páscoa há pouco tempo há poucos dias das Páscoas a Páscoa nada mais é do que a representação da morte de Cristo e nós sabemos que sua tradição é de que eles traziam um cordeiro no dia 10 do mês para que no dia 14 eles sacrificassem o cordeiro aquele cordeiro ficava dentro de casa para que eles observassem se o cordeiro tinha algum defeito realmente estava beleza e quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento isso era o cordeiro entrando na cidade santa para ser pesquisado se ele era realmente perfeito e no dia 14 daquele mês mês Nissan do calendário judeu era Páscoa Jesus foi sacrificado como cordeiro e ele morreu pelo meu e o seu pecado entenda isso e aquele que não sentir essa dor não entender a dor que Jesus passou jamais vai conseguir tomar Jesus completamente dentro de si ele entrou naqueles quatro dias montado no jumento e e a escritura diz lá em Zacarias 9 no ano 500 do reino de Dário 1 ele diz alegra-te ó muito ó filha de Sião olha só uma profecia 520 anos antes ó filha de Jerusalém eis que o rei que é Jesus virá a ti justo e salvador deu uma dica grande pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho filho de jumenta gente é tanta coisinha se eu pegar todas as escrituras eu vou ficar o dia todo aqui falando das profecias que antecederam Jesus só tirei algumas e essa escritura é confirmada por Mateus que Jesus estava conversando com os discípulos já vou terminar gente calma e Jesus estava conversando com os discípulos e em Mateus capítulo 21 versículo 2 a 7 nós entendemos isso que é a confirmação de Zacarias 9 9 ele diz e de aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa olha só e um jumentinho com ela desprendeia e traz-me e se alguém vos perguntar alguma coisa direis que o senhor usar de usá-las e logo o enviará de volta ora tudo isso aí Mateus fala tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias que é dizei a filha de Ciano eis que é o teu rei aí vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho filho de animal de carga aí indo-se os discípulos e fazendo exatamente como Jesus falou trouxe a jumenta tudo aconteceu porque Jesus já tinha a visão de tudo ele era Deus e homem ao mesmo tempo né gente esse é exatamente a a metade de uma dessa série de duas de duas de dois estudos que eu quero vir trazer para vocês tá naquele momento em que eles trouxeram o jumentinho foi o momento que Jesus montou no jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém e se cumpria ali a profecia de o cordeiro ser analisado para ver se tinha algum defeito e Jesus não tinha defeito nenhum era completamente sem sem um pecado próximo nós vamos falar um pouquinho do significado da Páscoa do Palmasmo da da próxima que vem que é as primícias e logo em seguida o o Pentecoste que é quando o Espírito Santo vem nós vamos falar disso na próxima estudo e eu quero que vocês entendam hoje aqui tanto Noelia Dona Maria Silaneias Talita Débora que as coisas do Senhor é muito sério se você não acordar todos os dias olhando para dentro de si e perguntando Senhor isso que eu estou fazendo é correto Senhor o que eu preciso para melhorar o que eu preciso para poder ter o Espírito Santo agindo em mim para que eu seja uma testemunha para minha família para os meus amigos para o meu esposo minha esposa minha irmã meu irmão isso que a gente deve fazer todo dia porque se a gente não fizer isso a gente não gastar mais tempo vendo programas do mundo é isso que Satanás quer é isso que ele tem trabalhado fortemente para interter a sua mente para interter a nossa mente para que a gente não entenda que Jesus é real para que nós não entendamos que Deus é é real é isso que Satanás quer e a gente tem uma luta uma luta é uma guerra diária contra o mundo espiritual lá no capítulo 6 de Efésio nós aprendemos isso que a nossa luta não é contra o nosso próximo não é contra sangue nem carne mas é contra as potestades e principados do mal que estão nas regiões celestiais e nós estamos nas regiões celestiais junto com Cristo aqueles que tem Cristo estão assentados com ele nas regiões celestiais então entenda isso que tem que haver um um sacrifício seu um esforço seu para buscar conhecer esse Deus e a única maneira é estudando a palavra você não tem desculpa de que não pode estudar a palavra porque você gasta mais tempo no computador nas redes sociais na televisão e você pode separar meia hora para ouvir se não quer ler ouvir ou no youtube e colocar livro de daniel por exemplo ou livro de romanos livro de efésios livro de mateus livro de lucas livro de joão e ouvir se você ouvir o espírito santo vai testificar no seu coração aquelas verdades não sou eu eu só estou sendo um uma ferramenta para dar uma explicação e trazer a palavra para a gente não ficar aqui como boi manso só comendo e dormindo e não aprendendo nada então Deus reservou esse momento para nós eu tenho certeza disso e eu quero que pedi se esforce porque o tempo é chegado acredite o tempo é chegado o senhor vai pegar muitos de surpresa e essa palavra vai soar no ouvido de espero que ninguém aqui que todo mundo tome a decisão de seguir Jesus mas se tiver uma que não seguir vai lembrar deste dia e vai se arrepender para o resto da vida e vai ser tarde porque você vai estar em sofrimento já na terra sabendo que sua vida vai para o inferno depois da morte você está me entendendo o que eu estou dizendo é muito sério o que eu estou falando aqui se você não levar a sério agora quando chegar o momento que Jesus levar a igreja levar todos nós aqueles que estão sérios com ele você vai lembrar disso agora e vai ficar meu Deus eu podia ter feito algo eu podia ter coisa não ouvida aí começa a chorar e agora aquele sentimento de que você vai para o inferno porque você deixou para trás você negou o senhor não queira passar por isso porque quando você passar vai ser pior lá é um lugar de escuridão de muita gritaria muito quente que diz que é um lago de fogo e enxofre só o cheiro de enxofre é horrível você não faz ideia e isso vai ser para toda a eternidade sem poder ver Deus sem poder ter Deus porque o pecado separa você de Deus você está me entendendo qual é a veracidade a importância disso tudo então procure fazer a sua parte eu não sou ninguém para forçar ninguém aqui a única coisa que eu faço pode achar ruim ou não eu vou confrontar com a palavra eu vou dar a palavra várias vezes na semana mas infelizmente a decisão é de cada um se quer realmente viver uma vida com o Senhor Jesus ou não para você também a mesma coisa que eu estou falando para a minha casa a sua a sua decisão a gente está aqui o Senhor usa os filhos deles as filhas para seja exemplo seja exatamente esclarecedor da palavra para que você seja tocado pelo Espírito Santo e busque o Senhor eu quero abençoar a sua vida quero abençoar essa casa também no nome de Jesus Cristo pelo poder e autoridade que ele dá a cada ser a cada sacerdote que ele chama que se entrega ao seu Senhorinho que é um dia abençoado que essa este momento que nós estamos vivendo no mundo com a coronavírus que seja mais um motivo para você acordar porque se acontecer com você ou com alguém de um dos seus dos que você ama e não tem Jesus saiba ele não vai para o céu só há um meio de ir para o céu é através de Jesus Cristo lá em Atos 4 versículo 12 diz que só há um nome debaixo do céu e debaixo do céu pela qual o homem pode ser salvo e esse é Jesus Cristo lá em João também diz que Jesus é o caminho a verdade e a vida que ninguém vai ao Pai ou seja ninguém vai para o céu se não por Jesus Cristo e mais a escritura diz diz que sem santificação ninguém verá Deus e para você ter essa santificação você não tem força só através do Espírito Santo habitando em você e a única maneira do Espírito Santo habitar em você é você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida então se você sentiu que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida neste canal aí tem meu e-mail e tem o meu telefone pode me ligar pode me enviar um e-mail que eu oro com você e te ajudo o Senhor nos chama para ser discípulos e discipular e fazer discípulos então este é o seu momento este é o nosso momento que a igreja sair lá fora e eu quero orar aqui antes de fechar Senhor Deus Todo-Poderoso eu te peço Senhor no nome de Jesus Cristo que todos os que ouvirem essa mensagem que eles possam entender claramente essa verdade que o Santo Espírito entre nos seus corações como uma espada de dois gumes e testifique a cada um essa verdade eu também pela autoridade de Jesus Cristo que me deu para discipular para curar o inferno e para repreender o mal eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo toda a placa denominacional nacional que caia por terra que nós vivamos um só Deus um só a doutrina que é a doutrina de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo que no mundo inteiro o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido como de uma maneira só assim como é ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo eu também repreendo o inimigo que caia por terra toda a influência maligna toda a potestade principada dessa cidade de Pompano da qual eu vivo e eu digo que tu não tem força porque mais é comigo do que o que está neste mundo assim diz a palavra é com em nome de Jesus Cristo que eu transfiro a unção e bênção do nosso Senhor para minha família para que alcance todos os da minha família a salvação e alcance todos os que ouvem essa palavra para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo amém amém amém